Não deixar lugar pra nós passar, nós vamos passar pra onde? Nós vamos levar a cancela no peito. Só se o cavalo parar. Esse cavalo é bem louco. O cavalo é mais louco que nós. Fica aí pra filmar. Faz um vídeo aí. Marca meu atos aí e manda pra mim depois. Marca meu atos aí e manda pra nós depois. Marca meu atos aí e manda pra mim depois. Marca meu atos aí e manda pra mim depois.